Meninas, olha o que chegou! Pessoal, olha o que a gente recebeu hoje! É a placa de 100 mil inscritos do YouTube, muito obrigada! Olá pessoal! Hoje a gente está aqui para gravar mais um vídeo, só que esse vídeo é muito especial! Demais especial, né? É muito marcante! O que a gente recebeu exatamente hoje? Pessoal, hoje a gente recebeu uma coisa muito, muito legal! E muito especial! Que é a nossa placa de 100 mil! A gente esperou muito! Demorou, mas chegou! Pronto! Olha ali, a gente vai abrir com vocês! Mas espera aí! Não, depois a gente vai! A gente vai ter que abrir por aqui os direitos! Vocês abrem só no outro desse! Tem que abaixar, tá? Ai meu Deus! Eu? É! Obrigada! Ai, muito sensatório! Eu acho que tem que abrir mais também! Pera aí! Não usa nenhum estilete cremoso! Aqui, ó! A gente usou! Eu abro aqui, tá? Gente, a gente está muito ansioso! Pera, pera! Deixa eu ver, deixa eu ver se está certo! Não olha vocês! Deixa eu ver se está certo! Não olha vocês! Deixa eu ver se está certo! Vamos lá! Então, pera aí! Lembra de que ela é muito bem protegida! Então não vai abrir a primeira! É ali, tá? Estão preparadas? Estão preparadas? Não, não! Deixa os olhos, Yasmin! Pera aí! Estão preparadas? Estão preparadas? Não! Um! Deixa eu ver! Opa, pera aí! Aqui tem um papel! Pera aí! Antes deixa eu ler aqui o que está escrito! Tem um papel! Posso ler? Veio um papel aqui junto! Olha o que veio! Deixa eu ver o que está escrito aqui! Deixa eu ver se está escrito aqui! Está escrito assim, ó! Ih! Tudo em inglês! O que está falando aqui? Blá, 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 blá! Vai, fecha o olho, Yasmin! Ok! Então, vocês podem olhar agora! Pode olhar? Pode! Olha! Um! Dois! E... Opa! Pera aí! Não tira! Não tira! Agora, hein! Agora, deixa eu ver! Agora, hein! Pode olhar vocês, ó! Junto com o pessoal eu vou tirar, hein! Três! Ó! Dois! Um! E... Eu vou tirar o olho da palco! Viu! Deixa eu ver, deixa eu ver! Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver! Uau! Uau! Gente, deixa eu ver, deixa eu ver! Pessoal, olha! Isso! Ela é muito linda, pessoal Olha, deixa eu ver aqui, ó Olha, um espelho Lindo Deixa ela pegar também Primeiro a gente quer agradecer a cada um Desses 100 mil inscritos, não é verdade? Sim, muito obrigada E a gente tem que agradecer a produção As duas produções, né? Essa produção e a outra produção Que não está aqui Mas que foi quem começou tudo, né? É Então a gente quer agradecer, ó Pela placa Eu quero agradecer por todos os meus amigos Que se inscreveram no canal Muito obrigada, YouTube Pela linda placa, gente Eu estou muito feliz E agora rumo ao Um milhão Lindas Tchau, pessoal Tchau, pessoal Muito obrigada, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau